Olá, vamos falar hoje desse descarte que as pessoas fazem umas com as outras essa desconsideração, esse sumir, esse de repente você não quer mais você para de responder as mensagens da pessoa, não dá as caras diz que vai, mas não aparece você já deve ter passado por isso, ou com um amigo, com um parente, namorado até marido, até esposa faz isso, simplesmente vai sumindo dentro de casa está ali de corpo presente, mas não considera mais a outra pessoa como uma pessoa para conversar para conviver, para estar fazendo as coisas que fazia antes de fazer junto, considerar a presença e tem algumas coisas que eu acho que é mais sutil, as pessoas percebem menos, mas é descarte também quando você marca alguma coisa com uma pessoa e não aparece quando marca uma consulta com um médico, simplesmente não vai ah, mas não está marcado? e isso é interessante, porque há trinta e tantos anos atrás que eu comecei a atender não existia isso, hoje em dia é muito comum as pessoas até perguntam, né, você vai me mandar uma confirmação antes? eu fico pensando, não, a confirmação é essa agora você está marcando um horário com a pessoa mas não, você marca, mas tem que receber uma confirmação até para as coisas oficiais, até para um encontro com um profissional, com um engenheiro, com um advogado vai confirmar? não, está marcado, estamos marcando, mas a pessoa tem essa coisa não, se não confirma antes, eu não vou se for uma coisa informal então, mais ainda se for um encontro com seus amigos, se for uma festa tem que receber o convite, a confirmação, a confirmação da confirmação por quê? senão a pessoa descarta, a pessoa desconsidera que combinou, desconsidera a presença, a existência da outra pessoa claro que esse tipo de coisa acaba pesando menos o que pesa mais no emocional da gente é quando é uma pessoa que é mais próxima da gente que de repente dá esse chá de sumiço dá esse descarte, de repente não quer mais de repente para de falar ou de repente só convive, mas esfria esvazia o relacionamento vamos falar sobre isso vamos entender um pouco de por que isso acontece o que a gente faz quando isso acontece quais são as possibilidades vamos entender essa dinâmica toda sou Marisa de Abreu, psicóloga esse canal é para falar de comportamento de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo que você pode, por exemplo, levar para uma terapia para se entender entender melhor o teu universo quem sabe fazer alguma mudança eu mesma não atendo mas apresento meu site tem uma equipe grande link aqui na descrição pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações objetivas horário, valor, local de atendimento presencial, tudo então vamos entender um pouquinho isso num dado momento uma pessoa desiste da outra desiste de conversar desiste de estar junto desiste de tentar resolver os problemas de conviver e a pessoa descartada ela fica sem entender nada essa é a que sofre a pessoa que foi descartada às vezes tem uma explicação que parece fraca a pessoa fala eu estou cansado eu não posso falar agora estou cheia de serviço está acontecendo um monte de coisa aquelas coisas subjetivas parece desculpa a pessoa não está querendo falar a verdade mas será que existe uma verdade? será que existe uma causa? será que existe uma situação? independente de qualquer coisa o descartado ele passa a mirabolar explicações porque é difícil a gente ficar numa situação assim sem entender a pessoa tinha uma importância na tua vida tinha um peso tinha um significado ela tinha um espaço que ela ocupava na tua vida e normalmente essas explicações incluem a autoculpa será que foi aquele dia que eu não chamei para sair? será que foi aquele dia que eu não dei atenção? será que eu que não estou dando mais atenção não estou percebendo e por isso a pessoa está sumindo? será que eu falei alguma coisa que chateou essa pessoa? será que foi Natal? não dei presente de Natal mas será que tem que dar presente de Natal? ou será que foi uma brincadeira que eu fiz que caiu mal aquilo que eu falei e não devia ter falado? volta muito para a autoculpa o que foi que esse descartado o que ele fez o que ele falou o que aconteceu mas a verdade é uma só a decisão foi daquela pessoa que descartou e se havia algum problema aí na relação na situação essa pessoa sempre tinha a opção de tentar resolver de conversar com você de te colocar o que aconteceu ela tinha a opção de tentar se entender com a outra pessoa de tentar até um pedido de desculpa se é o caso dela estar magoada com alguma coisa se colocar e tentar ver se a outra pessoa reconhece o que fez se a outra pessoa é importante para ela ela faz isso se ela não fez é porque o descarte está definitivo não tem margem para negociação e parece que o descartado é o mais preocupado nessa história acaba sendo mais importante para quem é descartado do que para quem descarta por quê? justamente pelo papel passivo da situação né porque o descartado ele é pego de surpresa é mais dolorido ser descartado do que ser a pessoa que toma a decisão do que ser o pró-ativo é mais dolorido porque a pessoa se sente vítima dessa história não é o agente da ação não é quem está fazendo acontecer é o que está sofrendo aí consequência não foi o pró-ativo não tomou decisão é o mais vulnerável da história e aí então o que que faz com essa situação dolorida estranha esquisita a pessoa né te descartou você está aí agora solto no mundo o avulso está ímpar o que que você faz com isso é entender os motivos existem três possibilidades de motivo você fez alguma coisa que desagradou a pessoa e aí ela considerou que não valia a pena fazer alguma coisa ah não o que você fez foi suficiente para tomar a decisão dela ela quer seguir em frente não quer conversar não quer tua desculpa não quer que você se retrate não quer nada foi suficiente para esvaziar a vontade o sentimento e simplesmente está seguindo em frente outra possibilidade a pessoa fez alguma coisa que não é legal e ela não está com coragem de te encarar sempre tem essa possibilidade te traiu te ou traiu de várias formas né ou romanticamente ou no trabalho ou com relação a alguma coisa né fez alguma coisa aí que está sentindo constrangido falar não tem mais clima para continuar agora que eu dei mancada né não cabe mais na minha vida a pessoa está seguindo em frente ou então ninguém fez nada não tem culpado nessa história os interesses dessa pessoa mudaram agora ela está com vontade de fazer outras coisas com outras pessoas ou sozinha né agora ela está seguindo a vida dela sem você ao lado dela pode ser pode ser o que faz com essa situação tem algumas possibilidades também você pode sair buscando culpado quem foi fui eu foi você o que aconteceu você pode tentar reconciliação me desculpa se eu fiz alguma coisa por favor você pode brigar com a pessoa poxa como é que você faz isso você vira as costas você some você não me leva em consideração não existo para você né não tenho espaço nenhum na tua vida e agora tem importância agora você só vira as costas e vai poder poder pode você pode também considerar a sociedade líquida onde ninguém preserva mais nada e agora tudo se joga fora será eu vi algumas pessoas falando sobre isso não a culpa é da nossa cultura do nosso momento essa sociedade que antigamente você preservava as relações você considerava todo o processo de convivência com a pessoa agora nada mais é importante tudo se acaba tudo se termina tudo é líquido tudo se esvai tudo se será eu acho mesmo que a gente até veio de um exagero pode ser que a gente tenha a teoria da mola né a mola fica muito esticada para o lado quando volta ela faz muita força pode ser que a gente estava viveu momentos de nada muda casamentos eram eternos ou tinham que ser empregos bonito era o emprego de 50 anos a pessoa entrou como aprendiz e saiu aposentado na mesma empresa aquilo era bonito era admirável era interessante hoje em dia uma pessoa vai pegar o teu currículo já tem algum tempo aí no mercado vai pegar o teu currículo porque você teve uma empresa só e vai falar peraí o que aconteceu porque você não cresceu você não fez nada de diferente porque você ficou no mesmo lugar hoje em dia é visto como ruim só que o que eu acho disso tudo nada é bom ou ruim por si só por ver a situação não ficou muito tempo é ruim não casamento longo casamento de uma vida inteira é horrível depende é horrível se o casamento for ruim se você ficar aguentando coisa que sabe não precisa ficar aguentando desaforo só pra manter um casamento por muito tempo isso é horrível casamento tá andando tá tudo indo bem se tratam bem são felizes bora vive 100 anos junto tudo bem a questão é o critério é botar impor normas em cima de coisas que não é o principal o principal é ver se tá funcionando é ver se as pessoas estão bem estão felizes estão crescendo estão aprendendo estão vivendo a vida estão né tá tudo bem tá tudo bem não importa se é por pouco tempo muito tempo né enfim então eu acho que é muito mais interessante você considerar a possibilidade de que a gente não tá num mundo líquido numa sociedade líquida mas a gente deu uma liquida como é que se fala de que fez um pouco essa nossa vida porque a gente tá dando tá tendo a liberdade de mudar de ideia de crescer de pensar diferente de ampliar o horizonte de falar agora eu tô pensando diferente agora tem mais coisa aqui na minha frente e tudo bem só que às vezes isso acontece com a pessoa com quem você tava convivendo que tava legal que tava andando aí a pessoa começou a andar pra outro lado onde você não tá aí essa pessoa te descarta e você se sente muito mal você se sente muito rejeitado nessa história só que pode ser rejeição ou não ser descartado né é sempre considerado rejeição pra quem tá nessa posição só que pode pode não ser rejeição pode ser simplesmente a pessoa seguindo outro rumo não é que você é ruim não é que você não é legal não é que você atrapalhava não é que você não é que nada só a pessoa agora tá seguindo o outro rumo isso não é ruim é só a vida dela andando pra outro lado é a tua oportunidade de fazer a tua vida agora andar pra outro lado também ou pelo menos sem essa pessoa o que eu tô falando isso? tá vendo que eu tô sendo um pouco de advogada de defesa de quem descarta e de quem descartou porque se você é essa pessoa que de repente resolveu descartar uma pessoa ou às vezes eu vejo muito comentário aqui nos vídeos de pessoa que descartou meio que todo mundo falar agora eu tô tô mais na minha agora eu não tô mais de ficar indo em happy hour agora ah então gosto de ficar comigo gosto de fazer minhas coisas então ela meio que descartou um bando em torno dela e ela tá bem a questão é essa a gente olhar a situação ah não tá quieta tá sozinha no canto hum tá bem tá funcionando tá feliz ok agora essa pessoa tá sofrendo tá usando tudo isso de desculpa desculpa ela tá copiando um discurso de quem tá bem pra usar pra ela que não tá bem aí não é legal aí é preocupante legal até você observar se é você que tá fazendo isso você tá usando um discurso que é válido que é interessante pra uma situação sua que não é interessante aí você tá convencendo a todo mundo você tá achando que você tá convencendo você mesmo só que você não tá legal você tá sofrendo então é isso a pessoa que se sente descartada o que que lhe resta já que a decisão foi do outro encarar essa decisão eu não vou nem botar a palavra aceitar no meu roteiro aqui eu botei aceitar a decisão mas eu tô achando melhor a palavra encarar a decisão encarar a decisão dessa outra pessoa ela te descartou ela seguiu pra outro lado ou ela fez besteira ou você fez besteira ou ninguém fez besteira a pessoa só tá vendo outros universos mais coloridos aí tá seguindo pra eles é sinal que você não é interessante você não você é você né e só não tá batendo com o que essa pessoa tá vendo é possível isso? é possível é possível as três coisas que eu falei o que não é possível é você ficar paralisado tentando entender o que acontece na cabeça da outra pessoa porque às vezes nem ela sabe então é muito complicado uma perda de tempo você ficar tentando entender que às vezes a pessoa não quer nem fazer nada com isso ela só quer entender entender a cabeça do outro nossa quantas pessoas eu não recebi no consultório trazendo um terceiro pra terapia por que ele fez? por que que ele falou? por que que ele fez? por que que fez? vamos ver você como você ficou com isso? isso é o mais importante como você ficou diante dessa decisão da outra pessoa você ficou mal? vamos entender por que que você ficou mal? por que que você teve o peso tão grande pra você? por que que te machucou tanto? será que você tem um histórico? será que você tem uma fragilidade que já vem ó de longa data onde ser descartado ser desprezado ser colocado de lado é especialmente dolorido pra você porque teve situações que foram te fragilizando com relação a esse assunto é possível é possível então entender esse tipo de coisa entender e trabalhar esses sentimentos que estão associados nessa eu gosto muito de estudar passado estudar o histórico de vida da pessoa estudar os traumas tudo que foi acontecendo e quando eu falo em trauma eu não tô nem falando só das grandes coisas eu tô falando das pequenas coisas que vão deixando marcas das pequenas coisinhas que que são até memória afetiva porque trauma é tudo que aconteceu com você em algum momento anterior da sua vida e que afeta o que você faz hoje as coisas que são positivas tá tudo bem não é trauma só é uma coisa que aconteceu que te afeta por exemplo eu lembro de ver a minha avó comendo caqui e ela comia com tanto gosto nossa com tanta vontade me oferecia caqui também pra eu comer junto e eu tenho um carinho especial nem é a minha fruta preferida mas eu tenho um carinho especial porque aqui até hoje eu vejo caqui eu compro não é é sempre não é o ano inteiro que tem mas quando eu vejo tá bonito vem aquela memória isso é só que é uma memória positiva isso é a mesma coisa de um trauma quando tudo isso acontece associado a um sentimento negativo se por exemplo minha avó me desse uma surra enquanto eu estivesse comendo caqui eu ia associar talvez o caqui a uma situação e seria um trauma se eu tivesse apanhado por ter comido o caqui que não era meu que não era o momento sei lá alguma coisa um trauma associado ao caqui então são emoções quando a emoção é negativa a gente chama de trauma quando é positiva é só uma memória afetiva que é interessante a gente segue a vida então e eu considero muito os traumas da que a pessoa viveu que a pessoa passou pra entender o a repercussão das coisas agora não tô falando que ser descartado é uma coisa que você nem liga ah nem liga me descartou tchau tô seguindo em frente não né não dá pra ter uma vida tão sem significado assim que tudo é qualquer coisa nada é importante pra você mas quando é muito importante a ponto de te derrubar a ponto de te arrasar a ponto de você não conseguir seguir em frente aí é o momento da gente dar uma olhada de o que mais que tem por trás disso e como é que a gente pode trabalhar elaborar esses sentimentos tomando consciência deles é trazendo eles que normalmente são sentimentos que aconteceram numa situação onde você não tinha condições de reagir de atuar de entender quando você traz pra hoje que você já tá com condições de elaborar de entender de responder e na minha terapia eu tinha até em algumas sessões que eu fazia isso eu dava oportunidade pra pessoa se colocar agora falando se posicionando fazendo normalmente falando com aquela pessoa do passado que não está mais aqui mas simbolicamente tá o que ela causou está aqui pra ela perceber e botar em prática a força dela pra desfazer aquele sentimento tão ruim que vem há tanto tempo então é isso o fato das pessoas descartarem umas as outras existe sempre existiu talvez agora a gente esteja num momento de cultura num momento cultural onde as coisas são menos importantes por conta da internet internet você tá conversando com alguém você quer a pessoa tá te chateando você só para a conversa se você tá numa rede social só para a conversa você segue em frente vai pra outro lado não precisa nem pedir desculpa não precisa nem pedir licença não precisa nem dar um pretexto qualquer porque você tá saindo simplesmente some isso facilita um pouquinho essa ideia de que as pessoas podem simplesmente virar as costas e considerar menos a outra pessoa como eu falei antigamente ninguém se incomodava em ninguém se incomodava não as pessoas se incomodavam em faltar numa consulta que elas marcaram se marcou ela vai tem um horário ela tinha consciência tinha uma pessoa lá me esperando eu marquei um horário com essa pessoa hoje em dia a gente tem que confirmar tem que deixar certo tem que por quê? porque o mundo mudou um pouco nesse sentido então as pessoas estão descartando um pouco mais as outras então tem uma uma aura de não tem problema de só faz só faz o que te interessa e tudo bem então um pouco esse do olho é empatia a empatia está acabando um pouco antes tinha mais aquela coisa de pera lá eu não estou com vontade mas a pessoa conta comigo então eu vou fazer tinha um pouco mais disso não importa tanto a minha vontade se é importante para outra pessoa eu vou fazer um certo sacrifício eu vou fazer concessões eu vou fazer pela outra pessoa mas tem limite a questão é tem limite se você ultrapassar demais os seus limites e fazer só pelos outros só porque é importante para o outro só não vou descartar ninguém todo mundo aqui vai receber a mesma consideração você vai estar se machucando então descartar muitas vezes pode ser bom para você pode ser interessante quando a coisa não te interessa mais quando está te pesando quando sempre tem um jeito elegante de fazer sempre eu gosto muito dessa palavra do elegante que não é o chique que não é o fresco que não é o elegante a ponto de considerar outra pessoa e dar alguma palavra ou algum contexto para esse encerramento dar alguma que a pessoa pode aceitar ou pode não aceitar mas que você fez você fez já é alguma coisa então pensa nisso é importante para você estar pesando alguém que te descartou essa situação geral às vezes não é uma pessoa específica às vezes é uma situação geral a equipe do trabalho a pessoa fica não sei quantos anos no trabalho conversando com todo mundo aí alguém muda alguém sai ou você sai ou porque foi deslocado para outro lugar ou porque saiu do trabalho e fala não agora a gente vai continuar com aquela turma e você diz claro que a turma não continua a turma não continua aí você fica chateado fica aquele vazio aquela coisa eu falo pô cadê aquele espaço que eu tinha na minha vida que era ocupado por essas pessoas e agora não está aqui mais sendo culpado por ninguém então muitas vezes faz falta então entender o seu potencial de se reconstruir e de ampliar também o teu horizonte de também ir para outras possibilidades pode ser bem interessante pode ser uma coisa que se adeque bem à necessidade desses nossos tempos né de como as coisas vêm acontecendo e às vezes como eu falei às vezes é um trauma às vezes é uma questão emocional psicológica mais sensível mais direta mais objetiva ali que está acontecendo contigo que te dificulta de lidar com esses descartes às vezes é só uma sensação geral às vezes é só uma expectativa que está sendo frustrada mas não é por isso que você precisa só engolir e aguentar você pode trabalhar essa expectativa percebeu? sozinho está difícil? pensa no psicólogo para te acompanhar assistiu até aqui achou interessante a ideia bota seu comentário coloca aqui o que você achou dessa história deixa o seu like no vídeo e se inscreve obrigada por me assistir